Bom dia gente, começando o vídeo hoje, mostrando os boizinhos aqui para vocês. Agora é sete horas mais ou menos da manhã e tem bastante coisa para me mostrar para vocês hoje que a gente vai fazer aqui, tá bom? Fiquem ligadinho aí no vídeo que a gente vai estar mostrando uma carneação para vocês, tá? Fiquem ligadinho aí para vocês não perderem nada. Olha aí gente, o tacho já está aqui. O que vocês acham que vai ter aqui hoje? Tá bom dia aí, Márcio? Bom dia galera, beleza? Vamos ficar abatendo um porco aí hoje. Está acompanhando o vídeo aí. Tchau. 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 esse aqui, que depois a mãe vai te ajudar. Cuidado de pisar aqui. Pessoal, a gente tá amarrando aqui a corda no carro pra tentar puxar a porca. Porque a gente não deu conta de erguer ela em cima da mesa. Então daí a gente tá tentando erguer ela pra colocar na mesa. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que não é por aí não. Eu acho que é pra lá, Marcio. O peixinho é pra lá. Aqui não vai lá, porque vai escapar do vale lá. Cada um vai pra ponta. Eu vou passar pra lá. Deixa aí. Deixa aí que eu vou peixar. Peixando onde? Aê! Ficou até alto demais! O carro tá descendo. É bom pra lá sim. Falando que você já aguenta, rapaz. É, você tá aí perto de quebrar, mas tudo. Não é bom deixar sem nada, não dá. Isso aí? Não, pode vir pra cá. Oi, tranquila. Aê. Ah, veio pra lá. Aê, olha que eu vou baixar devagarzinho agora. Seja só. Não, pode vir mais lá que ela tá meia. Como a gente vai trabalhar aqui nesse pau, hein? A hora que eu descer aqui, você encosta a bunda dela aqui, olha. Aí nós só vamos pra lá. Vai ficar melhor aí. Vamos puxar ela aqui, olha. É. A hora que ela vai descendo, você vai puxando ela. Ô, devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho. Oi. Oi. Ê. Ai meu céu, o bicho chegou. Chegou lá. Ai meu céu. Ai meu céu, o bicho chegou lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto